Cuidado com os pés, a quarentena a gente tem que ficar bonitinha, né? Tem. E saudável, né, doutora Isabela? Saudável, super saudável. Rê, hoje esse tema é muito gostoso, porque é engraçado que as pessoas não dão valor, elas não olham muito para os pés, mas já que estamos na quarentena, vamos começar a observar aquilo que sustenta você de pé, que é o seu corpo e que muitas vezes a gente negligencia, não é verdade? É verdade. Mas, antes de eu começar, eu quero pedir um minuto da sua atenção em casa. Hoje é o Dia Internacional do Enfermeiro. Isso. E eu como enfermeira, também, porque eu fiz faculdade de enfermagem antes de fazer medicina, eu tenho muito orgulho de parabenizar você que tem esse amor pelo próximo, porque ser enfermeira é algo muito especial. Me ensinou muito a ser gente, a cuidar das pessoas. Então, eu quero parabenizar a você, parabéns, Deus te abençoe, que ele ilumine as suas mãos, porque é uma doação, Rê, assim, impressionante o trabalho dos enfermeiros, dos auxiliares, dos técnicos. Eles estão ali 24 horas, literalmente, dando a mão e aquele amor e aquele carinho. Parabéns a todos vocês que fazem esse trabalho, que olha, gente, eu sei como é difícil. Pode ter certeza. Bom, agora, beijo. Vamos lá, Rê, desculpa. É que eu falei assim, gente, eu preciso muito. É uma homenagem, muito linda. É, se eu pudesse trazer flores, mas tá tudo fechado, então também não tinha como fazer isso, né? Bom, vamos lá, saúde dos pés. Isso. O que que acontece, tá? As pessoas, às vezes, não observam, mas eu li muitas das perguntas que as pessoas mandaram pra gente e a maioria questiona de ressecamento nos pés, tá? Então, fica ligadinho com a gente que eu vou explicar o que que você pode fazer. Tá. Antes disso, eu vou chamar a atenção pra alguns detalhes que vocês não, às vezes, passa despercebido, tá? Que a gente não observa do nosso dia a dia, ok? Então, prestem atenção que eu trouxe, ó, esta bonequinha aqui pra gente poder mostrar com os movimentos. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos supor que você esteja no seu sobrepeso, tá? Por muito tempo. E as pessoas, às vezes, não entendem o porquê que a sola do pé reage, às vezes, espessando, por defesa. Porque, olha aqui, imagina que aqui eu estou no meu peso ideal, tá? Então, ó, eu não faço pressão nenhuma, eu faço pouquinha pressão, certo? Aí, vamos supor que com o tempo você vá aumentando de peso por alguns problemas, entre outros. O que que acontece? Olha, você vai, olha o seu pezinho, ó. Ele vai tendo uma maior sobrecarga. Sim. Né? Isso é pras pessoas imaginarem a sobrecarga que existe do corpo sobre os pés. E o que que acontece nesse momento? O pé vai falar assim, poxa, eu tenho que me defender, porque eu estou segurando uma sobrecarga maior, né? Mas eu tenho que te manter de pé. E ele começa, às vezes, a espessar, tá? Isso é uma das coisas que pode acontecer, tá? Outra coisa que as pessoas, às vezes, não observam é o quê? É usar muita rasteirinha, tá? E aí, olha que interessante. Na sola do pé, se você observar bem, tá, gente, em casa, o que que acontece? Quando você passa a mão, a sua sola do pé, ela não é oleosa, né? Você não tem essa mesma proteção que você tem na pele. Sim. Então, você precisa realmente hidratar e tomar cuidado com a rasteirinha. Por quê? Você usa a rasteirinha o dia inteiro, tá? Aquilo acaba ressecando cada vez mais o seu pé. Então, piora aquela condição no qual o seu pé se encontra. Essa é mais uma dica. A outra dica que eu quero dar pra vocês é essa daqui. Só não repara que a Belinha comeu todo o meu sapatinho. Tá todo... O que que acontece? Eu trouxe esse chinelinho aqui pra mostrar pra vocês o seguinte. O paciente diabético, quando ele não controla diabetes, com o passar dos anos, ele tem que ficar de olho no tamanho do pezinho dele em relação ao tamanho do sapato que ele está comprando. Por quê? Porque você vai tendo algumas alterações na sensibilidade. E como você vai perdendo essa alteração da sensibilidade do pé, o que que você faz? Você, às vezes, acaba comprando um sapato mais apertado. Ai, sem sentir que ele está te machucando. Porque ele tem que se sentir... O que que ele faz? Não, olha, esse sapato agora eu tô me sentindo bem. Ah, esse aqui tá bom. Mas, na realidade, ele tá muito apertado para os seus pés. É que você teve uma alteração da sensibilidade. E no diabético, também, você acaba tendo um pouquinho mais de ressecamento nos pés. Então, eu vou dar uma dica pra vocês. Isso eu aprendi na enfermagem. Por isso que eu falo que enfermeiro é muito importante. Porque isso é o que nós fazíamos pra orientar no posto de saúde. Você vai pegar uma fita métrica em casa, tá? Qualquer. E vai medir. Então, você vai pegar aqui, olha. É que essa bonequinha tá com o pezinho dobradinho. Mas vamos aqui, ó. Daqui que eu seguro. Segura pra mim, por favor. Muito obrigada. Ó, você vai pegar do seu dedão, tá? E vai esticar até essa região aqui, posterior. Tá. Ok? Então, medindo isso, você vai pegar isso. E vai olhar na sola do seu sapatinho, tá? E vai ver se é o mesmo tamanho. Tá. Se você observar que, ah, não, não é o mesmo tamanho. Por exemplo, o sapato tá bem menor. Fala, nossa, eu estou nessa condição. Por quê? O pé dos pacientes diabéticos, a gente tem que prestar muito atenção. Tomar cuidado da forma com que você corta a unha. Tomar cuidado com você sair do banho e secar os pezinhos, tá? Use o secador. É uma dica que eu dou pra vocês. Aliás, pra todo mundo, tá? O que você pode fazer? Tomou o seu banho, pega o secador e seca entre os dedinhos. Assim, você vai ter certeza que não vai ficar uma região úmida, ok? Então, essa é uma dica que eu dou pra todo mundo, tá? Ou que tem também, por exemplo, não só o diabético, mas o paciente que começou a ter alguma alteração aterovascular, que tem alteração de sensibilidade. Isso é muito importante. Gente, guarde o seguinte na nossa vida. A nossa vida é feita de pequenos detalhes. Tem coisas que a gente não observa, mas elas acontecem. E isso é muito importante. Por quê? Eu não posso ter machucado nos pés de pacientes diabéticos que a cicatrização é pior, tá? Tá. Ok? Ok. Então, vamos lá. Outra dica que eu dou também é o seguinte. Tentem sempre comprar solados emborrachados, pra não escorregar. E se você puder, tenta fazer, às vezes, um chinelinho. Ah, hoje eu quero ficar mais de chinelinho. Que tem essa coisa mais sedosa, assim, sabe? Que é menos... Como é que eu posso? Que tem menos fricção, menor fricção, né? Porque, às vezes, a borracha machuca muito o pezinho. Não que não deva usar. Eu acho ótimo, é gostoso. Mas você pode alternar. O legal da vida é você fazer esse tipo de coisa, tá? Alternar. Bom, agora vamos pra nossa dica. Vamos. Outra dica, né? Vamos lá. É o seguinte. Eu trouxe aqui... Isso aqui é óleo essencial, tá? As pessoas, às vezes, falam assim, olha, como que eu posso fazer? Eu gostaria, por exemplo, de fazer um escaldapé. E eu indico fazer. Por quê, Rê? Nós estamos passando por um momento em que o doutor Leandro já falou com muita propriedade. E várias pessoas estão falando. Você também já comentou. Prestem atenção na saúde mental, tá? Nossa, o que tem a ver os pés com a saúde mental? É o relaxar o organismo. Tá. Porque existe uma conexão, realmente, entre o estresse, tá? E o que você produz, tá? De citocinas, de substâncias que acabam inflamando e até alterando a sua imunidade. Então, você pode comprar óleo essencial. Eles, geralmente, vêm nesses potinhos pequenininhos. Aqui eu tenho de lavanda, tá? E tenho o de melaleuca. Tá. Tá. Como eu indico utilizar, por exemplo, você pode fazer um escaldapé, um pouquinho de sal grosso para o escaldapé. Não é pra fazer o esfoliante, tá? Um pouquinho de sal grosso. Pega uma colherzinha pequenininha de bicarbonato, se você tiver, tá? Coloca na água. Aí você pega, por exemplo, um chazinho de camomila, aquele... Uhum. Coloca na água, tá? Se puder, pega a flor do jardim, né? As folhinhas pra ficar bonitinho. Água quente, alguns minutos, uma música relaxante. Isso daí você vai fazer um escaldapé. Tenta colocar o pezinho até aqui nessa região docinho. Tá. Tá? Nessa região na lateral. Quer mostrar aqui? Isso. Vamos tentar assim, aqui ó. Nessa região docinho. Tenta ficar até aqui, tá? Por 10 minutos é o suficiente. E aí, o que que... Ah, doutora, o que que eu vou fazer nesse período? Então, eu vou ensinar vocês uma técnica assim. Existem vários sites de meditação, melhores do que eu, mas eu vou tentar explicar a questão da respiração, pra você poder relaxar. Todas as vezes que nós fazemos isso, ó. Mas realmente você tem que expandir o pulmão, tá? Você tem uma alteração do parassimpático. Você relaxa. Então, você fica mais... Amém. Você respira, põe uma música de fundo que você goste, que você se sinta bem realmente, tá? 10 minutos. Respira e tenta se concentrar nos seus pés. Por quê? Quando você se concentra nos seus pés, você está trazendo a sua mente pro presente. E isso se chama Maiden Kunis. Você estar presente naquele momento. Esse é o momento que você vai conseguir, literalmente, limpar a mente. Isso você não vai conseguir, às vezes, ficar 10 minutos, mas que você fique 30 segundos nesse processo e depois escute a música ou leia um livro, tente relaxar. Isso faz muito bem. Tá. E você pode colocar no seu ambiente a lavanda. Uma gotinha, gente, duas, é o ideal. Não precisa mais que isso, porque o óleo essencial, ele é muito concentrado. Então, tomem cuidado quando vocês compram óleo essencial e acham que precisa de volume. Não é isso. É uma ou duas gotas, no máximo, tá? E depois disso, doutora Isabel, fiquei meus 10 minutos, tá? Você vai retirar o seu pezinho e você pode fazer um esfoliante leve. Entendendo o seguinte, a pele superior, tá? Do pezinho, ela é diferente da pele dessa parte posterior aqui. Aqui é mais grosso, aqui é mais fino. Então, você pode pegar, por exemplo, vamos supor, eu falo muito do café, porque eu adoro o café, tá, gente? Mas eu utilizo mesmo, eu gosto de fazer com esfoliação na parte superior com o café, tá? E na parte inferior, você pode até pegar o sal, sal marinho mesmo, normal, porque ele vai dissolver rapidinho, vai misturar com uma gotinha de óleo de canola que você tem em casa, óleo, qualquer óleo, tá? Ou azeite, e faz a esfoliação, tá? Aqui embaixo de uma forma, aqui de outra. Lógico que eu estou falando isso pra quem não está com o pé machucado, porque se você estiver com o seu pé machucado, que eu quero dizer, tá rasgado, tá machucado, tá vendo que tem uma fissura muito grande, tome cuidado, tá? Aí você não faz isso, você só vai fazer hidratação, hidratação e ver o porquê. Tá. Tá? Temos perguntas do pessoal de casa que a gente responde daqui a pouquinho. A gente podia sentar, né, doutora Isabel? Vamos, vamos. Vamos, sofazinho gostoso, mais legal. Temos perguntas do pessoal de casa, acho que a gente vai ficar muito perto no sofazinho, doutora. Vamos lá. Esse sofá é pequenininho. Bora lá, então. Primeira pergunta de hoje para a doutora Isabel, tá onde? Tá aqui. A Kelly. Kelly, deixar constantemente os pés ajuda ou atrapalha as rachaduras, principalmente nos calcanhares? Kelly, adorei. Muito obrigada. Kelly, é o seguinte, você, a sua pergunta é essencial para que as pessoas entendam o seguinte, quanto mais você faz, mais agressivo, maior a reação. Então, existe o ideal. Por isso que a manicure, a pedicure, você pode ter, ó, fala para mim se vocês nunca tiveram essa sensação. Você vai na manicure, aí ela começa a esfoliar, ou lixa, aí ela acaba e você fala assim, ai, faz mais um pouquinho. É verdade. É assim mesmo. Você fica lá e fala, ai, mais um pouquinho. Não, gente, olha, ela faz exatamente a quantidade ideal. É pouco, tá? Não pode ficar lixando demais, porque quanto mais você lixa, 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 você faz o quê? O organismo, ele vai reagir e aí ele vai produzir mais célula, tá? Certinho. Você pode lixar, Kelly, mas na quantidade ideal. Então, manicure, pedicure, meus amores, parabéns, ensina para o pessoal que não pode ficar abusando, viu? Boa. A próxima pergunta foi enviada pela Célia. Hidrato os meus pés com sebo de carneiro natural. Porém, quando fico algum tempo sem usar, os pés racham a ponto de não conseguir andar normalmente. O que devo fazer? Olha, Célia, você chamou atenção exatamente para o que eu comecei explicando, tá? Por que que eu falei que, se você observar, a sola do pé não tem oleosidade, tá? Então, ela precisa de hidratação, sim. Porém, você vai observar o seguinte. Será que você não está cometendo alguma dessas coisas que a gente faz naturalmente, normalmente, ficando muito tempo de rasteirinha, independente de qual seja, tá? Se você está na menopausa, existe uma alteração na menopausa em que a mulher realmente tem uma tendência a ter um ressecamento maior nos pés, tá? Ou será, às vezes, que você está descuidando de fazer uma hidratação? Pode fazer uma oclusão, porque, por exemplo, quando você faz direto, você fica bem. Quando você diminui, volta, tá? Então, tenta fazer esse equilíbrio, olhar no contexto, esfoliar, tá bom? Vê se você não está no sobrepeso. Essas são as dicas. Perfeito. Mais uma pergunta. É enviada pela Ana. Tem época em que os meus pés ficam com rachaduras e pele áspera escura. Isso é causado por genética ou alimentação? Aninha, obrigada. O que que acontece? Eu já consigo imaginar mais ou menos o que você está explicando. Toda pessoa que tem, tem pessoas que tem uma tendência a ter mesmo a questão da rachadura. Gente, parece bobo, mas não é. Prestem bem atenção nos hábitos que nós temos diariamente. Primeiro, estou no sobrepeso, eu preciso diminuir, porque, poxa, olha para os seus pés. Ele está sofrendo, então ele está te pedindo ajuda, tá? Existem pacientes que têm uma tendência a ter más. Por exemplo, um paciente que está com diabetes. Ele pode ter um ressecamento maior. Está descompensado ou já tem diabetes a longo prazo e teve alteração. Então, tem tendência. Está na menopausa. Eu tenho uma dica depois para vocês com cremes para menopausa. Então, assim, também tem. E, às vezes, as pessoas não linkam isso. Elas acham que, ah, estou na menopausa, não acontece nada. Ou tenho diabetes, não acontece nada. Não. Acontece sim. Então, por que que isso acontece? Primeiro, precisa analisar e avaliar. Outra coisa que acontece, os pacientes, às vezes, desenvolvem fungos embaixo do pé. Ou tem dermatite de contato, por exemplo, tem alergia ao plástico. Isso é uma infinidade. Depois, vai na nossa live que eu explico mais um pouquinho, aprofundado sobre isso. Tá. Mas segue as dicas que eu falei, que são as básicas. Começa a hidratar mais, tá? Se não, o que você vai fazer? Você vai conversar com o seu médico. Hoje em dia, está liberada a telemedicina. Sim. Então, você faz uma consulta, mesmo que pela telemedicina. Dá para ele te explicar, conversar, ver se você tem algum outro fator de comorbidade que possa estar afetando e te medicar. Perfeito. Doutora Isabel Martinez é médica. O site da doutora Isabel é clinicamartinez.com.br. Instagram, Clínica Martinez. Facebook, Martinez Clínica. Muito obrigada, doutora Isabel. Obrigada. Até a próxima. Até. E mais tarde. 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 E mais tarde.